Olá pessoal, olá produtores de flores de todo o Brasil. Estamos na capital nacional do arroz, Cachoeira do Sul, na propriedade do Jessely da Maria, na companhia da Emater, através do chefe do escritório municipal da Emater de Cachoeira do Sul, o engenheiro agrônomo Luciano, que está sempre conosco no projeto Flores para Todos e aqui nessa propriedade, levando informações e levando novidades. Pessoal, hoje nós estamos aqui para conhecer um pouco da cultura da status aqui na propriedade. Então, o Jessely, há 10 anos, quando ele iniciou essa propriedade com a Maria, é produtor de status. Então, essa é a época do ano em que a status está aqui no canteiro. Então, foram produzidas as mudas e em maio e junho é o período de fazer o plantio da status no sul do Brasil, do Paraná para baixo. Então, essas mudas aqui, pessoal, se puder dar uma chegada aqui, elas estão aí no segundo mês depois do transplante, foram transplantados no mês de maio. Então, elas estão agora, nesse momento aqui, que está fazendo as folhas. E uma coisa importante que está acontecendo agora, pessoal, é a vernalização, que é a exposição a essas baixas temperaturas que a gente tem agora no inverno. Essa semana foi uma semana muito fria no sul do Brasil, né? E essas plantas precisam desse frio para, na primavera, fazer, começar a florescer e produzir. Então, Jessely, a cultura da status aqui na propriedade, né? Como que essa cultura ajuda aqui na renda da propriedade? É, ajuda integral, no inverno inteiro, né? A gente vai produzindo e conforme vai dando as hastes, a gente vai comercializando. E agora, na primavera, é o foco, né? Começa a produzir a partir aí de setembro, outubro e vai até o final do ano. Essa é a época normal, né? Isso. Perfeito. Então, a status é muito interessante, é uma cultura muito rústica e uma ótima alternativa para os produtores familiares. Luciano, o Jessely e a Maria produzem status aqui. A Imater acompanha a comercialização lá na feira, né? Como que a status, dentro desse conjunto aí da agricultura familiar, né? Como é que a Imater vê essa planta, essa cultura também dentro da propriedade familiar? A status tem uma importância, professor, também muito grande, assim como o Girassol apresentou a sua importância, assim como o Glatulo apresentou a sua importância, justamente aquilo que a gente já fala em relação à diversidade, né? E o Jessely e a Maria, como são feirantes, é importante aparecer em um leque diferente de opções para o consumidor, o fato de que eles possam aumentar as vendas também em diferentes épocas do ano, em diferentes produtos. Perfeito. Obrigado, Luciano. Parabéns pela Imater por proporcionar essas oportunidades de diversificação de renda para os produtores aqui de Cachoeira do Sul. E aí, pessoal, nós estamos aqui também para mostrar uma novidade. O ano passado, em 2020, nós realizamos no estado do Rio Grande do Sul o ensaio estadual para produção fora de época. Ou seja, essas plantas aqui, então, na época normal, só vão produzir na primavera, a partir de setembro. Mas o Jessely e a Maria e outros produtores gostariam de ter essa flor também no primeiro semestre. Pensando lá no Dia Internacional da Mulher, no Dia das Mães, né? Que são momentos importantes para comercialização de flores. E aí, o que nós fizemos? Nós testamos uma tecnologia para que o Jessely e a Maria tivessem produção no primeiro semestre fora de época. Então, olha aqui o que aconteceu. Eles já, esse ano, fizeram um investimento, né? E plantaram essas estates, fizeram o tratamento de vernalização, conforme a tecnologia que foi gerada pela equipe Finoglade. E olha só, olha incrível, nós temos plantas em florescimento. Em florescimento. Então, isso, pessoal, é mudança de paradigma. Porque nós temos uma estação do ano, onde o produtor consegue naturalmente plantar e colher, né? E aqui, pessoal, nós estamos vendo que é possível fazer essa planta florescer fora de época. Então, nós estamos agora no meio do inverno, né? Agora, nós estamos com um crescimento mais lento, tá? Mas isso aqui, pessoal, é o resultado de inovação na cultura da estates, que está sendo testada nos três estados do sul do Brasil com essa cultura. Então, vocês estão acompanhando nas redes sociais do fenoglade, que em Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul também, tem vários produtores já produzindo estados fora de época. Então, a gente agradece a Imatera aqui no Rio Grande do Sul, a gente agradece os produtores, né? Que acreditaram nessa nova maneira de produzir estados. Para o próximo ano, nós vamos aumentar essa tecnologia para que mais produtores consigam ter acesso a uma produção de estados fora da época normal. E isso, certamente, vai agregar valor ao produto e também vai proporcionar para o consumidor uma flor de qualidade numa época que não é possível produzir. Certo, pessoal? Muito obrigado e se você está assistindo esse vídeo pelo canal YouTube Fenoglade, não se esquece de se inscrever no canal, de acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também não esquece de dar um comentário lá para a gente ter uma ideia de como que está toda essa informação chegando aí para você. Muito obrigado e até a próxima!